Na graça, na graça, a mulher tava passeando com o cachorro, o Jojó, passeando com o Jojó, e aí olha só o que aconteceu, eu tô com o Ramon nesse caso, Ramon, cadê Ramon? Cadê Ramon? Pisca Ramon. Ramon você tá aí perto da igreja da graça, tem o Largo da Graça aí em cima, uma área nobre de Salvador, mas tá faltando efetivo pra combater o crime. São duas viaturas, Ramon, pra tomar conta da graça e da barra, duas. Então, ó, vai fazer o quê? Ficar em casa trancado. Conte pra mim essa história aí, Ramon. É, não sei se por coincidência da nossa presença aqui, Marcelo, mas eu já avistei, apenas entrando nesta rua, quatro viaturas em menos de 30 minutos. Não sei se foi uma coincidência ou se o policiamento realmente é tão ostensivo assim, a gente vai descobrir. Porque o caso aconteceu no sábado nesta rua, a Lameda Capimirim. A Vitória, tutora da Luna, resolveu descer pra, obviamente, o Aual fazia as necessidades, quando, de repente, avistou um carro e ela acreditou que fosse ou um morador ou um visitante. Só que eles fizeram uma volta e pararam o carro. Abriram imediatamente a porta, já com a arma na mão. Um rapaz, a Vitória, ficou assustada. Ela não tava com o celular, Marcelo. E aí eles falaram, vou levar o cachorro. Se não tem celular, vou levar o cachorro. Mas, graças a Deus, a história tem um desfecho positivo por obra do destino, porque a Luna tá aqui e a Vitória, que passou por todo esse susto, vai conversar com a gente. Porque você nunca imaginou, Vitória, já desceu de casa sem celular, talvez por medo de ser roubada, acredito eu. E, já que não tinha um celular, você já imaginou que iriam roubar o seu cachorro, a sua cachorra? Não. Ah, sim, eu já soube de relatos, né, disso ter acontecido. Inclusive, no início desse mês, eu soube de um assalto, né, de uma conhecida, em que ela foi agredida, aqui na Barra ainda, né, e a abordagem inicial deles também foi se aproximar do cachorro, né, e eu desci sem celular justamente porque, já com medo de que houvesse algum assalto, alguma coisa... Você anda com medo, preocupado? O tempo inteiro, né, eu nunca saio na rua justamente porque eu já sei como que tá perigoso aqui em Salvador, né, mas essa foi uma surpresa extra, né, porque eles falaram, ah, já que você não tem celular, então vou levar seu cachorro. E puxaram ela, né, e levaram ela. E puxam de forma brusca, né, puxam pela coleira, sem pena, sem piedade, você gritava. É uma cachorra idosa, porque a Luna tem 10 anos, então realmente precisa de um cuidado mais detalhado. Aí, Vitória, nesse momento que você subiu pra pegar o celular e voltar pra procurar a sua cachorra desesperada, você se deparou já com o animal, porque dois minutos depois, praticamente, eles devolveram o cachorro. Sim, eles largaram ela, na verdade, né, eu não cheguei a ver porque eu tava na rua, né, eu vi depois na filmagem que ela ficou um tempo andando aqui pela rua, pouco tempo, porque aparentemente o motoqueiro viu o que aconteceu, né, e pegou ela pra devolver, né, e foi assim que ela voltou, né, mas eles largaram ela, né, podendo ser atropelada, né, a qualquer momento. Vitória, na nossa presença aqui, a gente já tem cerca de 30 minutos conversando, entendendo um pouco dessa rotina do morador do bairro Nobre, Marcelo, que a gente se assusta, porque a gente tá acostumado com crime, com roubo dentro de um bairro periférico, mas no bairro Nobre, na Graça, talvez, o segundo metro quadrado mais caro da Bahia, depois do corredor da Vitória, a gente não costuma ver casos como esses, porque tem o roubo do cachorro, tem uma moça que foi assaltada também no final de semana, mas durante essa nossa presença, quatro viaturas entraram na rua Capimirim. Esse policiamento é realmente intenso assim, ou foi uma coincidência? Não, não existe policiamento, eu nunca vi nenhuma viatura entrando aqui nessa rua, né, e por sinal, o único, acho que é... O módulo policial é muito próximo daqui, ao lado da igreja? Eu nunca vejo ele aberto, funcionando, falo por mim, né, e é isso, eu não me sinto em momento algum, em qualquer tipo de segurança, e agora eu não entendi por que passaram tantas viaturas aqui, né, não entendi o porquê, né. Para a proteção de Luna, talvez... Marcelo, uma outra coisa chama a atenção, presta atenção, Nonato Baracho, a Vitória, ela tem um outro cachorro, que é de uma raça não muito conhecida, que custa, pode falar o valor, né, um pouco mais de 10, 15 mil reais, é o mesmo cachorro que a Anitta tem. Você, por medo, Vitória, não sai com o cachorro, o cachorro permanece sempre dentro de casa, você adaptou a sua rotina, adaptou a rotina do cachorro para ficar dentro de casa, porque você tem medo do cachorro ser sequestrado. Sim, com certeza, eu não saio com ele em pótase alguma, e não deixo ninguém sair, nem que seja um homem, realmente eu já, eu não sei o que eu faria se ele fosse sequestrado, né, eu com certeza não aceitaria isso, e eu já, por medo disso, ele não sai na rua em pótase alguma. Qual é a raça do cachorro? E você disse que tem um grupo, inclusive, que relatam sobre essa insegurança, justamente com essa raça. Imagina a preocupação agora, vão sequestrar animais específicos, pelo amor de Deus? Sim, é um galgo italiano, né, e na verdade existe um grupo, né, de galgos, e uma tutora também de um galgo, no início desse mês, sofreu um acidente, ou seja, um acidente de um assalto, né, e foi agredida, né, levou um soco no nariz, e acabou que ela vai precisar ser operada por conta disso, né, o que é muito triste, já me deixou em alerta, né, então, e aí isso aconteceu também comigo, o que mostra que realmente as coisas estão bem fora de controle aqui em Salvador. Obrigado, viu, Vitória? Vitória, inclusive, já está me relatando, viu, Marcelo? Já está pensando em sair de Salvador, sair do Brasil, por medo de tudo que está vivendo, por medo da insegurança. A gente agora acompanha a volta dela para casa, junto com a Luna, que foi devolvida, mas o pior poderia ter acontecido. Marcelo, eu volto com você. É, Ramon, a graça está pegando fogo, meu irmão, a graça está demais, graça e barra, não tem policiamento, não tem, não tem. Deixa de baratino, é, que policiamento se não tem efetivo, não tem efetivo. A história é essa, não tem efetivo. O major daí eu conheço, é um cara do bem, é operacional, mas não tem efetivo. Vai fazer milagre, nenhuma unidade da PM tem efetivo. São 30 mil homens, o mesmo efetivo de 2002. Acabou. Tem unidade da PM que roda com uma viatura. E eu estou preparando uma matéria, uma matéria especial sobre isso. Eu andei durante a madrugada toda na cidade, acompanhei quase todas as unidades, e você vai ter uma noção do que eu estou falando aqui. de quantas viaturas trabalham em cada área da cidade. Essa matéria eu vou botar aqui, não adianta me ligar.